Risquei do meu caderno, né? É, risquei do meu caderno. Aí você participou desse tudo aí, na imprensa, na política, PDT, Brizola, Brizonze, Dijama Maranhão, né? Como o Roberto sugeriu aí. Em resumo... Eu acho que é interessante, essas pessoas que a gente falou, você falar um pouco sobre a figura de cada pessoa. É um perfil, né? Um perfil. Dijama, Luiz Maranhão... Começando com os irmãos de Maranhão, Luiz Maranhão. Não, olha, Luiz Maranhão nunca esteve preso comigo. Luiz Maranhão foi meu contemporâneo no Ateneu. Foi na época do Ateneu. Quando eu entrei no Ateneu, Luiz já estava terminando a parte. Escrevia no jornal do Jornal, Luiz? Luiz escrevia. Às vezes sempre escrevia. Mas não era sempre, não. Mas uma vez ou outra escrevia. E Luiz Maranhão tornou-se meu amigo na época, estudando do Ateneu. Quando eu terminei o curso, a primeira série do Ateneu, aquela parte era diferente de hoje, né? Luiz já estava como professor de Geografia, porque ele começou primeiro do que eu, era mais velho do que eu. Terminou aquela parte de ginásio primeiro do que eu. E ele era professor de Geografia. Foi meu professor de Geografia. Foi contemporâneo como aluno, e depois foi meu professor de Geografia. Uma figura fabulosa, não esqueçam nunca do Luiz. E quando nós estivemos presos, ele era no R.O. e eu no Regimento de Infantaria. Nunca estivemos juntos como presos. Agora, com o Djalma, eu estive. O Djalma, eu estive preso. O Djalma, quando eu fui preso pela segunda vez, que abriram a porta para eu entrar, que ele me viu entrando, ele estava animado, achando que havia uma abertura. Aí ele desanimou. Desanimou. Mas, Bira, ainda você entrando novamente aqui? Eu digo, é, Djalma não acabou, não. O negócio vai muito longe. E como é? Aí ele me chamou para a cama dele. Aí ele disse, Bira, me conta o que está vendo lá fora. Aí eu contei tudo dele, os jornais que liam. E tudo. Ele, Bira, pelo amor de Deus. Eu achei que ele não dormia nessa noite. Porque Djalma era um homem que pensava que as coisas passavam logo. Eu digo, não, Djalma, tenha paciência. Infelizmente, não vai ser assim, não. Aí todo mundo querendo conversar comigo. Tinha 11 ou 12 nessa cela. Era uma cela logo ali na entrada. Junto, justamente, onde Lacerda batia no povo. Rapaz, foi um negócio. E aí, Djalma, Maranhão. E Dom Eugênio Salles? Dom Eugênio, eu... Eu tenho uma discussão de Dom Eugênio. Mas me disseram que ele ajudou alguém. Eu não sei quem foi que ele ajudou, não. Me disseram que ele ajudou. Eu não posso dizer nada. Agora, uma queixa que eu tenho de Dom Eugênio. Aquele Dom Tito, que suicidou-se... Vem Tito, que suicidou-se em Paris. Aquele homem apoiou tanto, sofreu tanto, que ele já estava com a mente deslocada. Apesar de ser religioso, que o religioso escondendo o suicídio. Mas ele suicidou-se, porque não aguentava mais. E eu tenho... A minha queixa de Dom Eugênio é porque ele não deu um passo a favor de Dom Eugênio. Mas Dom Eugênio, o assívio de Natal, em 64 era ele, né? Era. Quando houve um movimento... Quando houve aquele meio de Cuba, de... E como foi o comportamento? O que você achou dele? Como era um líder católico, né? Não, em 64 ele já estava no livro. Antes de 64? Antes de 64 era. Eu não sei, porque você sabe que naquela época ele não aparecia. Dom Eugênio nem conta nem a favor. Mas eu não sei, por baixo dos bastidores, o que é que ele estava fazendo. Se ele estava apoiando ou não. Eu não posso dizer nada sobre isso. Vupiano. Vupiano não é uma vibaria. Vupiano sabia. O Luciano sabia que eu não era comunista. Comunista também sabia. Mas nenhum dos dois fez proselitismo comigo para dizer, Bira, já que nós estamos aqui, vamos, quando você sair daqui, vamos ingressar. Nunca fez isso. Nem nunca falou sobre o comunismo, contra ou a favor. Porque ele sabia. Vupiano era um homem tão sério e tão justo que... Moacir de Góes sabe que era muito católico, ainda é do seu. Quando estava a Hora da Ave Maria, Moacir pegava a Bíblia e chamava todos nós, inclusive Vupiano, para falar sobre a Bíblia. E todos ouviam o Moacir e todos davam a sua opinião, inclusive Vupiano. Vupiano era agnóstico, ele não era ateu. Ele era agnóstico. Ele acreditava em Deus, mas não tinha religião nenhuma. E Vupiano estava também... Dizia alguma coisa a respeito da Bíblia. E assim a gente ia levando a vida, com brincadeiras. Vupiano, a gente caminhava ali dentro, Vupiano botava um copo aqui, brincando como se fosse... Era uma figura, uma figura fabulosa. E no meu livro eu faço um trecho a respeito de Vupiano. Moacir, para pegar o embalo, acho que você falou. Vupiano, Moacir de Góes, era um homem muito sofrido. Era o secretário de Educação. Era o secretário de Educação de Djalma. Um homem muito sofrido, porque ele era muito família. Naquela época, ele estava começando a criar os filhos, os filhos novos. Inclusive, quando ele estava preso, nasceu um filho. Que hoje é o do... Não é Moacir, não, é o outro. Aquele que também faz drama, é artista. É artista de novela. Leão. 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 Foi engraçado, foi o seguinte. No dia que Leão nasceu, Moacir preso, aí perguntando. Me diga uma coisa. Qual o nome que eu boto? Aí, ele fez um pré-biscitozinho, ensinava os nomes, assim. Aí, ele disse... Eu digo, Moacir, eu disse brincando. Moacir Guevara, está ótimo. Mas, ele não levou em conta, não. Aí, ele botou de Leão. Porque ele era fanático por um escritor francês chamado Leão. Eu acho que era. Ou o escritor russo ou o Leão? Não, eu acho que era Leão Blois. Não é Blois? Eu acho que era esse Leão Blois. Falar nisso, Moacir de Góes, teve o tio dele, o Ulisse Celestino de Góes, foi um líder católico e muito respeitado na comunidade religiosa e política do Estado. Era, era verdade. Você conheceu o Ulisse de Góes? Fui bem demais, o Ulisse de Góes. Como é que se... Não, eu acho que o Ulisse de Góes era um homem fora de série, como se diz hoje. Ele era um homem muito sério, muito comedido, muito conservador. Mas o conservadorismo dele não era para enganar ninguém nem prejudicar ninguém. Era aquilo. Ele foi criado naquilo. Eu acho que foi uma... Fez um grande trabalho aqui social, que ele lutou. Aquela escola de comércio. Escola de comércio. Aquela de comércio que ele tinha. Ele procurava ajudar os mais pobres. A cooperativa. A cooperativa. Aquele homem veio muito bem difícil ao Rio do Norte. E chegou até a ser... Fui. Chegou até a ser amigo de Luiz Maranhão. Rapaz, isso é uma coisa que todo mundo aí na Arquenal admirava. Ele, o católico daquele, praticante, Luiz, ateu. Eram amicíssimos. Fundaram uma cooperativa de pescadores, os dois juntos. Presidente e vice-presidente. E ficavam às vezes à noite no Grande Ponto e dois conversando sozinhos. Todo mundo se admirava aqui no Natal. Que comunismo é esse? Que cristianismo é esse? Maílde. Maílde é uma figura muito boa. Maílde Pinto. Maílde, hoje é Galvão, né? Maílde é irmã de Leona Ferreira, né? É irmã de Leona Ferreira. Maílde foi o braço direito de jovens na prefeitura. Com aquela simplicidade dela. Muita gente não acreditava em Maílde, pensava que ela era inculta. Mas não era, não. Eu emprestei muito livro a Maílde, mas, por sua vez, me emprestou muito livro para ler. Gostava de ler, gostava de literatura, gostava de economia. Mas ela manteve aquela simplicidade. Está sofrendo muito hoje, com problemas de... Como é essa decaída que a pessoa dá. Depressão. Depressão. Ela sofre de depressão. De vez em quando telefone para saber como ela está. Mas ela está depressiva. Machado pode ter... Machado, eu sou suspeito para falar em Machado, porque ele era meu colega dos Correios. E companheiro dessas lutas todas. Mas era um homem muito... Precocemente. Precocemente. Eu fui a um congresso de jornalista em Vitória. E quando eu cheguei, no grande ponto, soube a notícia da morte dele. Fiquei abalado. Fiquei muito abalado. Um homem bom. Foi preso comigo, no mesmo dia. No Correio, teve um homem, que o seu apelido era Luiz Tabacão, né? Que foi morrer na prisão. É, Luiz... Não, Luiz Tabacão, não. Luiz Tabacão era o outro Luiz da prefeitura, que foi vice-prefeito. Sim. Aquele era Luiz Gonzaga Santos. E o outro era de Macau, Luiz Gonzaga de Sousa. Esse era de Macau. Professor muito bom. Tinha um colégio no Alecrim. Em parceria com aquele do Correio que foi assassinado, Zé Garcia. Foi dois, tinha um colégio bom. E Luiz era um preparadíssimo. Era um poeta muito bom. Muita cultura. Ninguém dava nada por ele, porque ele era pra beber nas esquinas em pé. Cachaça. Mas era uma figura. Essa frase, Bira, de... O que importa é a consistência ideológica... Era de Luiz Gonzaga Santos. Luiz Gonzaga Santos. Era Luiz. Luiz era um homem puro. Tão puro que não teve paciência, não teve calma. Ou teve medo, ou se acovardou. E deturou alguém. Com medo de matarem ele. Eu até desculpo. Foi esse que morreu no avião? Não. Não. Luiz e Gonzaga foram prender no Rio de Janeiro. Ele saiu daqui de Natal, foi pro Rio. Foi morar no Rio. Aí ele foi convocado pra via Recife. E foi preso. Veio preso pra Recife. No certo dia, amanhã, ele foi morto lá no nosso céu, no Recife. Esse aqui é o Luiz Tabacão. Luiz Gonzaga Luiz Santos. Carlos Lima. Carlos Lima, aquela calmaria, olhava pro... Quando foi preso, o negro foi preso, ele mesmo ficava olhando pra cima. Dizia, aqui deve estar cheio de microfone pra ouvir nossas conversas. Ele dizia, ah não, cara, acaba com essa história. Nervoso, viu? Muito nervoso. Mas aquela figura fabulosa que eu considerava meu irmão. Hélio Vasconcelos. Hélio Vasconcelos, eu não tive preso com ele não. Mas eu antes, mesmo antes de ser preso, eu conhecia Hélio. É aquela palestra boa, bem humorado. Vou contar uma história de Hélio Vasconcelos. Quando eu estava em São Paulo, em certo momento, eu recebi uma notificação de que ele tinha sido transmitido pra cárceles, em Mato Grosso. E fui pra lá. Quando eu estava no aeroporto, lá vem Hélio Vasconcelos do Rio de Janeiro, que estava solto já. E estavam, conseguiram, os amigos dele conseguiram ele trabalhar numa repartição de menores. Um negócio de menores no Brasil todo. Não me lembro mais. É um negócio desse. Aí lá, sabe pra onde é que Hélio Vasconcelos ia? No mesmo avião. Ele ia pra Cuiabá e eu ia pra cárceles. E eu saltava em Cuiabá pra no outro dia ir pra cárceles. Rapaz, foi tanta risada que eu dei nessa viagem. Eu digo, Hélio, você lembra daquelas coisas, coisas tristes? Aí ele começava a contar as gafes. As gafes cometidas pelos oficiais. E eu disse, Bira, nós estamos aqui vendo essa paisagem bonita de Mato Grosso. Diferente daquele, há poucos meses a gente estava numa cela. Eu digo, é, rapaz, que coisa horrível. Como as coisas mudam. Aí ele ficou em Cuiabá e no outro dia eu viajei pra cárceles. Quando eu cheguei em cárceles, isso é importante, tá no meu livro. Até o título é, do cárceles a cárceles. No meu livro tem isso. E então, quando eu cheguei, o que diabo é que eu vim fazer aqui? Me lutaram pra eu vir pra cá. Tô aqui agora. E eu pedi a Deus pra me dar uma... Uma réstia. Pra eu me salvar daquilo. Porque eu tinha toda quarta-feira que eu me apresentava no quartel. Porque eu ainda tava com prisão no domiciliar. Tava com prisão no domiciliar ainda, toda quarta-feira. E lá eu ia apresentar num batalhão à beira do Rio, Paraguai. Eu digo, qualquer dia, amanheço um outro aqui. Aí eu, quando saltei do ônibus, Lá em cárceles, eu vim de Cuiabá. De Cuiabá pra cárceles, de ônibus. Cem quilômetros, mais ou menos, distância. Aí eu digo, você quer saber de uma coisa? Eu vou pedir férias ao agente postal. E volto nesse... Aí eu comprei a passagem de volta, meu filho. Pra não me arrepender. Porque o dia eu volto... Mesmo que eu perca o emprego, mas pelo menos não vou morrer aqui. Isso eu me esqueci, você me desculpe. Aí eu saltei do ônibus, comprei a passagem de volta e fui me apresentar o agente de escorrer isso lá. Cheguei, ele tava no Rio, Paraguai, pescando. Lá foi, chegou com um baita de um peixe. Parecia aquele homem do bacalhau. Um baita de um peixe. Aí eu digo, ah, eu me apresentei. Eu digo, eu tô aqui. Agora, eu venho com firme propósito. Porque a minha mulher, de quem eu já tava separado, também era dos Correios. Ela morava no Rio, eu em São Paulo. Aí eu digo, olha, eu sou funcionário, como você sabe, por isso que eu tô aqui. Minha mulher também é. Agora, eu gostaria que você me desse férias. Pra eu voltar, trazer a família. Me alugam a casa, fui logo dizendo. Me alugam a casa que eu vou trazer a família, que eu não vou ficar aqui só. Ele diz, ah, senhor Birajara, muito bom. Eu lhe dou as férias agora mesmo, porque eu tô precisando de gente pra trabalhar. E a repartição, tá sem serviço. E não temos quem trabalha. Eu digo, então, ótimo. Eu digo, olha aí, foi Deus que me ajudou, rapaz, nisso. Ele me deu as férias. Quando eu cheguei em São Paulo, arranjei um advogado. Diz que tava com um filho doente no Rio de Janeiro. E apresentei provas, que ele de fato não se deu com o crime de São Paulo. Apresentei provas e foi derrubada a minha ida pra casa. Aí imediatamente eu telefonei pro agente, dizendo, olha, Sérgio, o negócio da casa, que a justiça me deu ficar aqui, agradecia a ele e tudo. E fiquei em São Paulo até me aposentar. Rapaz, isso foi uma verdadeira de Deus. Mas ia morto, rapaz, qualquer dia. A gente nunca... Isso foi, lhe digo já, 70 ou 71. Uma liderança sindical marcou muito aqui na tal...